Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o The One. Faz um tempinho que eu não trago ele pro canal também, né? Eu trouxe quando ele lançou e acabou que eu nunca mais trouxe. Mas tenho jogado muito com ele nas minhas lives, tá bom? Então quem quiser seguir lá na Twitch é a nóis. Esse killerzinho aqui é o killerzinho que lançou, é o último que lançou recentemente aí, dia 3 de dezembro ele lançou. Muito recentemente. Ele é um killer excelente. Um dos melhores killers que já lançaram aí, de verdade. Ele é muito bom. Ele tem um poderzinho dele que é a fúria dele, tá bom? Que eu saio correndo pelo mapa, eu posso sair derrubando geral num hit só com o meu bastãozão que ele pega assim. Esse killer é muito gostoso de jogar. E eu trouxe duas gameplays bem legais com ele. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tenho gostado muito de usar com ele, tá bom? É... é uma buildzinha bem legal, funciona super bem pra ele e ela consiste no... Fábio que eu entilhe, toda vez que engancho o Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho. Num total de 100%. Então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Save the Bears for Last, que a cada hit que eu dou, eu ganho uma stack. Num total de 8 stacks. Então a cada stack eu vou ganhando, eu vou recarregando mais rápido depois que eu dou um hit a alguém. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks. Então eu tenho que ignorar a obsessão e ir nos cara pra poder ganhar vários stacks e recarregar bem rápido. Esse perk não é tão bom assim com ele. Você pode usar outros perks que vai funcionar muito melhor até, na verdade. Mas esse perkzinho aqui eu gosto muito de usar com ele. Eu acho que é bem gostoso de usar. Então eu uso, porque eu acho bem legal. Eu me divirto com esse perk. Então eu uso mesmo. Cadê saberão? Aqui eu vou com o Pop Gozee Weasel. Que depois que engancha o Survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com o Slop Butcher, pros caras demorarem mais pra se relar, tá bom? Então quando eu dou em 1 nos caras, os caras demoram mais pra se relar depois. E isso é bom, porque eles vão dropando mais sangue no mapa pra coletar. Então quanto mais tempo machucado, mais sangue eles vão dropar pra mim. Então funcionando super bem esse perk, eu recomendo vocês usarem. Aqui eu vou com o Renvirus Blood Goal Glove. Que eu vejo a hora dos sobreviventes, quando eles passam pelas minhas bolhas de sangue. Pelas minhas orbes de sangue. Então é bem legal pra eu poder saber a localização do Survivor, se a Dawn é um dos melhores pra ele disparar. E aqui o Scalp de Topic Nod, que pra mim é o melhor addon dele. Que eu carrego meu poderzinho mais rápido. Tipo, quando eu ativo minha fúria e vou dar o meu dashzão, né? Pra poder patrulhar o mapa, eu vou mais rápido com isso. Então dá pra dar umas mais games bem legais com isso. É bem interessante, de verdade. E então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Com o D-Uni, mano. Esse killerzinho aqui é delícia de jogar. Adoro. Ele era o meu preferido. Tipo, agora eu não tô tão high para, assim, mais com ele do que quando ele lançou, né? Eu falei, meu Deus. Esse kill eu vou jogar pra... Nossa Senhora. Eu sei que ele veio essa clodete, mano. Esse kill eu vou jogar pra sempre. Oh, my God. Aí acabou que eu dei uma paradinha de jogar com ele. Mas eu continuo gostando muito desse kill. De verdade, velho. Isso, querida. Ah, não. Esse kill é muito bom, velho. Nossa, bem que tá as duas aqui lupando, né, mano? Ah, ela pediu que ia pular. Mandou bem agora. Só que eu vou pegar a blusa de luxo alguma hora, né? Vou pegar a blusa de luxo alguma hora, amiguinha. Aqui isso já era pra você. Já era pra você, né? Beleza. Mandou bem ali, mas, né? Não sabia como é que ela jogava. Não sabia se ela ia dar o beijo. Por isso que eu dei a volta. Será que tem alguém com lanterna? Por que eu não consegui pegar ela? Eu, hein? Vou olhar pra lá, porque é menos provável que tem alguém aqui pra salvar. Eu não sei se tem alguém com lanterna, não. Ok, vai. Vamos deixar ela aqui. Tem duas pessoas lá embaixo. Provavelmente eles já vão acabar, tá? Começou já um tempinho a partida. Já dá pra determinar algum gerador. Vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Mas eu acho que não consegue, não. Vamos ver. Ah, consegue sim, GG. Boa. Oi, amiguinha. Ah, é a obsessão aqui. É a fengue minha obsessão. Tem que ignorar ela, então. Beleza, mano. Beleza, mano. Até remou. É a fengue minha obsessão. Tem que mirar ela, então. O que que eu falei? Tem que ignorar. Eu falei mirar, velho. Eu sou uma lenda. Aí eu vou e vou nela. Eu sou muito bom no que eu faço, né, velho? Por que que eu fui nela? Ah, mas ok. Eu já tava sem stack nenhuma mesmo, então tanto faz, tá ligado? É bom que a gente consegue pegar a nossa stackzinha, né, velho? Oi, amiguinha. Tudo bom? O que é isso, velho? Mas o que que é isso, gente? Fazendo caquinha, ele tá me seguindo. Quase que ela vai fugir, mas não vai conseguir, não. Noto dei. Beleza. Tem um lá embaixo, o outro lá se rilando. E o outro tá aqui, ó. Onde será que ela vai? Ah, ela foi pra cá mesmo. Só que ela não usou o infinito. Ela decidiu não ficar nesse infinito pra ficar longe do gancho, tá ligado? Ela jogou bem agora. Porque se ela ficar perto do gancho, acabou que eu ia ter que camperar, entre aspas, enquanto eu dou chase nela, porque... Eu ia estar dando chase perto do gancho e ninguém ia poder salvar. Achei que ela não ia atacar, não. Vai, me cega aí, amiguinha. Obrigado. Você chama igual a Pemba? Vou conseguir te seguir, querida. Tem ideia de rage não aqui. Vou vir aqui e vou dar um pop nesse gen aqui, então. Beleza. Beleza. Agora pega ela, engancha e já consegue outro pop, mano. E a gente vai ativar o poder depois que enganchar ela. A gente vai ver alguém no barbecue, vai direto lá com o poder correndo igual uma Pemba. Igual um trem bala lá, mano. Eu acho que tem alguém aqui na cheque. Aqui pela cheque. Acho que o cara não saiu daqui, não. Eu sei que tem alguém aqui. Eu nem vou ficar nela. O cara não vai fazer gerador? Os outros estão lá? Eu vou lá nos dois, velho. Deixa o cara salvar aqui em paz. Chega a vida. Vamos lá, vai, amiguinhos. Tá lá rilando, só que eu derrubo no hit só agora. Se der em mole, é GG, mano. Tá rilando ainda? Ah, é porque eu tô com um lap butt. Nossa senhora, que susto que eu tomei aqui. Ah, meu Deus, achei que chegava nela. Burrice, velho. Ela tem balance? Não, não tem. Ela pulou mesmo. Achei que ela ia me beitar, velho. Ok, amiguinho. Beleza. Vou dar um pop aqui, então. Subo, pego ela e boto no bait. Ok. Ih, não vai dar tempo agora. Que bom. Ah, ela desceu também. Droga. Queria pegar ela e acabar o poder, porque aí eu economizo um tempinho, né? Mas é a vida. Bora lá, vai. Vou botar ela aqui mesmo. Vou botar ela aqui no beijo meuzinho. Vou botar ela na check. Tem um se rilando pra caralho. Olha lá, tá vendo? O lap é muito bom. Os caras demoram muito pra se rilar, velho. Bom demais. Ainda mais nesse clip, porque quanto mais tempo eu farei nesse vídeo, né? Quanto mais tempo eles estiverem machucados, mais sangue eles vão dropar pra mim, tá ligado? Então é sucesso. Não sei se eu vou chutar esse gerador aqui mesmo. Ah, vou chutar esse aqui mesmo. Tá meio avançadinho. Vou chutar ele mesmo, velho. Depois eu vou pegar outro pop mesmo e a gente vai dar um shoot naquele lá, porque eles vão salvar ela e vão rushar aquele gerador ali, tá ligado? Nossa! Meu Deus, eu nunca esperava na vida daquele gerador. Tá quase acabando. Nunca esperava. Meu Deus, eu nunca esperava. Nossa, olha a feng. A feng. Eu não posso ir na feng, velho. Se bem que eu só tô com dois stacks, né? Eu vou nela. É o jeito, mano. Depois eu recupero minha stackzinha. Olha o que eu falei, mano. O save the best não é um dos melhores perks pra você usar nele. Eu só uso porque é gostosinho usar, tá ligado? Mas depois eu vou fazer um vídeo com outra build sem usar o save the best. Beleza, eu consegui pegá-la aqui. Só agora que salvar a Nia, isso é bom pra mim. Isso é ótimo pra mim, porque agora eles vão querer rushar aquele gerador. E eu vou voltar lá e vou dar um pop. Vou voltar ali inteiro de novo, tá ligado? Então é muito bom. There we go. Ah, eles tão lá embaixo se rilando. Meu Deus, velho. Acabaram só agora, é. Nem vão no gerador então. Provavelmente que eles já vão ver meu rádio terror aqui, né? Vou dar um chute e vou vir por aqui, ó. Não, ninguém veio pra cá não, babáculas. Eles correram tudo pra cá. Nem tocaram no gerador. Foi aí, ó. Meu Deus, eu acho que eu não tinha visto ela, é. Tá, agora eu tenho que ignorar totalmente aquela feng, hein? Ignora totalmente aquela feng. Se eu ver ela, eu não vou nela, velho. Pegar meu save the best. Fazer juiz ao perk, né, velho? Beleza, amiguinha. Acabou no baitzão. Até fiquei calado pra concentrar aqui, velho. Meu Deus. Beleza, vai. Colocar nesse ganchinho aqui mesmo? O que ela vai fazer? Não faz sentido ela estar fazendo isso, velho. Eu acho que ela vai conseguir fugir com isso. Se não conseguir, ia ser perfeito. Meu Deus, não conseguiu. Que delícia. Vou dar um pop nesse ganchinho aqui mesmo agora. A minha fez merda porque ela nunca espera que eu vou voltar muito rápido. Porque com o save the best eu consigo voltar rápido depois que eu dou hit em alguém quando eu tô com alguém no colo, tá ligado? E o cara nunca espera isso. Então, acaba caindo. Você vê a mania dos caras de tomar um hit? Em vez de tomar um hit e correr, né? Só pra dar o body block. Deu o body block e corre. Ele fica perto do killer ainda, tá ligado? Pra provocar. E se o cara tá com o save the best, ele se ferra, velho. Muito bom, muito bom, velho. A fengue ali, ó. Falei que eu não ia nela, né? Falei que eu não ia nela, mas... Se eu for com o poder, eu não perco stack. Então, eu vou com o poder, vai. Ela tá aqui atrás ou ela tá atrás do bagulho? Beleza, amiguinha. Nossa. Que turn, hein? Que turn, hein, velho? Que turnzinho lindo, mano. Olha que ela já morre. A menina tá aqui em cima? Não sei se a menina tá aqui em cima, não, velho. Acho que era a fengue que tava aqui em cima, na verdade, né? Porque a fengue já morre. 4 stack, olha aqui, 4 stack também já é bom. Mas, né, o que a menina tá fazendo? Tá acabando esse vinho aqui ou o que, velho? Cadê a menina que não salva ninguém, mano? Meu Deus do céu, velho. Eu tô só aqui. Não vai salvar ninguém a menina, é sério? Pegar o poderzinho aqui, então, né? Pra ela salvar, eu vou lá direto. O cara vai se matar mesmo? Ou ela vai salvar, tá indo salvar? Não faço ideia o que essa menina tá fazendo, velho. Zero por cento altruísta, né? Zero altruísta, né, mano? Meu Deus do céu, que otaríssima. Não vai salvar, velho. Não vai salvar, mano. Olha. Não salvou a menina. Que otário. Ela tá aqui, ó. Ela merece morrer, velho. Cadê ela? Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha, que eu já vi teu rastro já. Que saber de ninguém não, mané. Vai, continua correndo pra eu te seguir. Obrigado. Obrigado. Vou ouvir ela correndo aqui, ó. E aí? Vê, 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 vê. Not today. Meu Deus, que noob. Ah, quase. O que ela tá fazendo, mano? Essa menina tá louca, velho. Essa menina tá muito louca, mano. É porque quando você para... Você para de usar o poder dele, quando você cancela, você dá uma andadinha pra frente, velho. E aí nessa andadinha, cai lá embaixo. A lenda, mano. Será que dá tempo de chegar lá no base? Mas agora eu não sei, velho. Vou ter que ir lá mesmo agora. Dei de cara na parede, né? Eu acho que ela consegue fugir, velho. Que bosta, mano. Meu Deus, não vai dar tempo. Eu acho que vai dar. Eu tô achando que vai dar, mas não vai dar, não. É, sabia que não ia dar, velho. Não sabia que não ia dar. Se ela achar a hatch, eu vou ficar muito triste. Ela não merece a hatch, velho. Ela não merece a hatch. Oh my God, man. Ela pegou muita distância agora. Meu Deus do céu. Não creio, não creio. Não acha a hatch, não, amiguinha. Nossa, ela só tá acando. Que bom, ela perdeu um tempinho agora com isso, velho. Perdeu um tempinho, amiguinha. A hatch não vai nascer aqui nunca. GG, amiguinha. E pra cá tem enganche, então acabou, né? Agora sim, acabou. Meu Deus do céu. Ninguém merece. Meu Deus. Aqui, velho. Noob pra caralho. Tô falando de mim mesmo. Aqui, agora eu consigo enganchar, né, velho. Não tinha enganche nenhum quando eu derrubo ela ali, velho. Me enrolei ainda que não consegui enganchar mesmo. Agora sim, amiguinha. Você merecia morrer, né? Pelo amor de Deus. GG, mano. Então, e sem mais enrolações, bora pra próxima partida. Bora ver se agora os pessoal vão se salvar do gancho, pelo menos, né? Bora lá, velho. Ok, bora lá. Bora lá, caímos aqui no Alto Heaven. É uma pena agradável de jogar. Muito bom pra Survivor também. Quando eu caio, ó. Tá vendo essas palhas aqui, ó. Totalmente sem mindgame. Essas palhas são muito boas. De verdade, velho. Tem sprint boi, amiguinha? Tem não, né? Aqui tomou hit, então. Tomou hit. Legítimo. Beleza. Vai só tacar na palha. Uma coisa que você nunca deve fazer é isso. Tomar hit e depois tacar palha. Tá ligado? Achei que ela vinha pra cá. Ô, cara. Fiz merda, velho. Ok, amiguinha. Tu toma hit e depois tá... Tipo, toma hit e sai da palha, né, velho? Tu corre sem tacar, mas não precisa tacar. É só perda de tempo. E agora eu também nem quebrei a palha e ela mesmo assim caiu, velho. Agora eu vou quebrar porque eu já consegui uma palha muito boa, né, velho? Então já quebro logo aqui pra ninguém levantar, né? Porque agora tem um perkzinho de levantar, velho. Inclusive eu posso trazer um vídeozinho pra vocês do... Com um perkzinho de levantar a palha se vocês quiserem, velho. Com a nova Survivor. Ó, girador ali, ó. Aí fala nos comentários se vocês quiserem que eu trago um vídeo assim de survival. Eu levantando as palhas de tudo. A minha deus low vault ali, ó. Só que eu tô pouco me lixando. Eu quero dar meu pop aqui, velho. E, carai? Que isso, mano? Ah, é obsessão, velho. Logo a obsessão, mano. Ok, vamos nela agora? Porque depois a gente vai ter que ignorar, então... Vamos nela agora direto, velho. Ok, eu vou salvar a mina aqui. Eu não sei se eu vou nessa mag. É, eu vou nessa mag. Eu vou nessa mag, vai. Tacou a cheque? Tacou nada. Mas aqui tomou hit, então. Se não tacou a cheque, tomou hit. É melhor tomar um hit do que gastar a cheque agora, na moral, velho. Cheque, pra quem não sabe, é aquela palette da cheque ali. Que é a melhor palette do game, velho. Pulou, ó. Deu pra ver. Por causa do meu addonzinho. Então quem gasta... Tá até um addonzinho no coração, velho. Ela mandou bem agora de não ter... Ó. Beitei ela aqui, escondendo a redlight, tá vendo? Uma ótima play, velho. Nice. Foi conseguir. Consegui uma doll só porque escondi a redlight. Ótimo, ótimo. Perfeito, velho. A mina caiu tremendo. É bom quando só prestar muita atenção no killer. Se você der um baitzinho, o cara já acha que... Deu merda e tenta voltar. Acabou dando merda. E agora vamos na Kate de novo. Tá todo mundo se rilando. Tô vendo a Kate. Ela tá vindo pra mim em direção aqui, ó. Oi, am. Oi, am. Agora buscando a redlight. É, ela nem tá olhando pra mim direito. Aqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo... É, consigo hit. Tá vendo? Gastou a parte. Ela é só tomar o hit e sair correndo, tá ligado? Ao invés de gastar uma palette super boa, velho. Aqui é um dos melhores infinitos do jogo, aquilo ali. Ela já gastou. Deu mole, hein, Kate. Não pode fazer essas coisas não, mano. Você tem que sempre procurar economizar palhas, tá ligado, velho? Vídeo de killer é mais dando dica de survival, né? É a lenda. Onde é a redlight aqui? O que ela fazia? Não tinha como ela saber onde eu tava. Porque eu fiquei escondendo a redlight, tá ligado? Porque o killer tem uma redlight na frente aqui, tá vendo? Pra mim não aparece, mas pra eles aparecem. Isso indica se eu tô indo pra aquele lugar. Mas se eu andar de costas, não aparece essa redlight, entendeu? Ali tem outra aqui também. Como é que a gente acha ela aqui? Tá aqui por perto. Oi, ah. Perfeito. Perfeito esse dash. GG, mano. Boa. Vou pegar ela aqui então direto. Bora. Beleza. Ah, ok. Ah, nem sabe. Nunca imaginava que essa mini ia ter DS, na moral, velho. Mas que bom, que bom. Que bom que ela tem que aí trocar a obsessão também. Vou poder ir naquela mag... Nossa, são quatro mags? Ah, não. É uma... São três mags e uma pemba. Três mags e uma pemba, velho. Ok. Eu esqueci o nome daquela mina, velho. Eu sei, não. Eu não lembro. Eu não lembro. Ela tá gemendo. Acho que era uma Yui. Sei lá. Nem lembro agora. Nossa, eu buguei, velho. Chamar de pemba, porque pemba pode ser qualquer coisa, entendeu? Chamou pemba, a gente já sabe o que é, velho. Qual que é merda? Beleza, amiguinha. Pegamos ela aqui. Então, salvando a pemba ali, ó. Vamos lá correr na pemba, então? Não, vamos correr na que salvou a pemba. Tá ali, ó. Já vi, já vi, já vi, já vi. Ah, Kate. Eu sou uma lenda, velho. I'm the legend, mano. Beleza, amiguinha. Eu vou dar uma chance pra ela, porque eu achei que essa mina que eu tava vindo é a que salvou. Mas não é a que salvou, ó. A que salvou, veio pra cá, ó. Ela correu pra cá. Ó, já salvaram ela ali do basement, mano. Ih, tá ligado que... E o Deone aqui, né? Ah, ia ser tão lindo. É, droga. Beleza, amiguinha. Agora deu, velho. Eu vim lá de cima, bó, só que não deu certo. Aff, aff, aff. Ok, vai. Botar ela aqui mesmo. Beleza. Agora vamos lá no campo do mapa, que vão tá rilando a Kate, provavelmente. Ou pelo menos indo rilar ela, né? Ou não. Ou não. Vai saber, né? Os caras são meio doidos. Eu vou dar uma chance pra ela. Não vou pegar ela, não, vai. Vou pegar ela, não. Vou pegar o sanguinho aqui, mano. Ok, ó. Tinha a gente lá embaixo, então. É, tinha a gente lá embaixo. A cara não subiu, então. Bora ou não? Ué, o que que ela fez? Quem é que tava no gancho? Eu nem lembro. Ah, era essa mina que tá. Ela deve ter DS, então. É. É, era essa mina que tá lá no gancho. Ok. Trocou a obsessão de novo. Ok, vamos lá, então. Vamos pegar essa Mega, então. It's life, it's life. Magzinha. Oi, amiguinha. Tudo bom? Será que eu chego? Não chega, não. Chega nada. Ah, já consegui a parede da check, então. Beleza. Perfeito. Oi, é. Eu não quero ir nela, velho. Só que é muita tentação. Cadê a Mega que eu derrubei? Tá aqui, obrigado. Caralho, velho. Não acho ela do jeito nenhum, mano. Ok, relaram a Katezinha lá. Very, very nice. Será que essa Mega já morre? Não faço ideia, mano. Não. Beleza, perfeito, perfeito. Agora tem uma se rilando, a outra tá rilando a Katezinha lá. Aquela ali é a obsessão. Eu vou ter que ir nessa, então. Não quero ir na Kate, não quero ir na obsessão. Então eu vou ter que vir nessa mina aqui. Tudo bom? Me cega aí, vai. Vou te ouvir. Oiê. Ah, que delícia. Tô nem usando o pop agora, né? A Kate tá ali, ó. Fiz que eu não vi. Botar essa Mega aqui no gancho mesmo. Cadê o ganchinho que eu peguei? Ah, tem um aqui. Que delícia. Que delícia. Já devem estar salvando a Mega ali do gancho agora lá no basement. A gente já volta lá, então. E a Kate vai vir salvar essa aqui, ó. Vai descer no basement. Suicida mesmo? Suicida é suicida mesmo, velho. Quero nem saber. Será que é a obsessão que salvou? Não, foi a Kate mesmo. Que isso? Era pra bater na Mega, eu bati na Kate, velho. Ok, ok. Agora vamos matar a Kate, então, vai. Vamos matar a Kate. A gente mata ela aqui, então. Já deu uma chance dela, né? Deu mole? Fazer o quê? Não sei o que ela fez ali, mas é a vida. Beleza. Morre. Outra ali se rilando. Pra correr, eu vou na mina que tá se rilando ali, velho. Então, lá, vai. Eu acho que ela não é a que tava no gancho. Perfect, perfect. Será que a gente faz um lagzão? Como quem não quer nada e vem nessa mina aqui, ó. Dá mal vontade de fazer um lag com esse killer, às vezes, mano. Na moral. Ela correu pra cá, ok. Ah, ela deu a volta por aqui. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Achei que ela ia correr reto pra lá, como se eu não fosse conseguir, tá ligado? Mas é que ela caiu. Very nice. Era obsessão. Tá vendo? Aí eu não perdi stack com isso, tá ligado? Muito show bueno, muito show bueno. Beleza, amiguinha. Segunda dela, outra ali se rilando. Eu vou fingir que eu não vi. Vou pegar a Mega que eu derrubei. Cadê? Tá aqui, ó. Fingir que eu não vi, fingir que eu não vi, né, velho? Pra conseguir enganchar cada um três vezes. Essa é sempre minha meta pra toda partida. Conseguir enganchar cada um três vezes, velho. Eu sempre gosto de fazer isso. Pra mim, a partida perfeita é quando isso acontece. Ok, vai. Eu fingir que eu não vi pra ela conseguir salvar a mina. Fingir que eu não vi, eu fingir que eu não vi, ó. Agora foi. Vai salvar, beleza. Beleza. Ok. Agora pega ela, então. E a Mega, uma hora eu vou ver, porque eu tô com a dona lá de ver os caras. Vai atrás dela e GG. Vai ser a terceira dela. Bora lá, mano. Cadê ela? Correu pra cá, ó. Dead Hard. Ela usou Dead Hard, velho. É a lenda. Beleza, amiguinha. Eu acho que essa aqui já usou o DS, né? Ela já usou. Legit. Legit já usou o DS, já. GG, então, amiguinha. Haha. É isso que eu tô falando. Três enganchadas em cada uma. É isso que eu tô falando, meus amigos. GG. Haha. E a Red nasceu aqui ainda. Acabamos com ela nessa parte daqui. Que delícia, hein? Esse killer é uma delicinha de jogar, de verdade. É muito bom jogar com esse killer, mano. Eu adoro, velho. Beleza. Pode jogar para diante. Ah, não consegui, droga. Então tá aí, gente. Vídeos em Cundeone. Espero realmente que vocês tenham gostado, mano. Vocês gostaram? Fala pra mim. Fala nos comentários. Fala assim. Ai, Souza. Eu gostei da caralho desse vídeo, mano. Eu vou falar. Caraca, sério? Você vai falar assim? Sim. Eu vou falar. Caraca. Olha esse matchmaking. O cara é ranking 19. Isso é muito injusto, velho. Ranking 19 com todos os breaks bons, né? Mas ranking 19. Ranking 14. Ranking... Olha o matchmaking desse jogo, velho. Que merda, tá vendo? Que bosta. Muito desequilibrado, velho. Mas então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Me diz nos comentários se você quer que eu traga mais vezes o Deone. É um killer que eu adoro jogar. De verdade, é um dos meus favoritos. Então é isso, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost